Música Ele tá procurando verdadeiros adoradores Eu estava em casa E Deus me deu e me louvou E falou pra descansar aqui hoje na fé E Ele tá procurando verdadeiros adoradores Que eu adorei nesse filho da cidade Música Deus está a procurar Tira toda a voz Que o adorem em espírito e em verdade Deus está a procurar Tira toda a voz Que o adorem em espírito e em verdade Música O adorem em espírito e em verdade O adorem em espírito e em verdade Música 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 Música